Reflexão do dia, Jó 8. Conforme tenho comentado aqui, o livro de Jó apresenta uma sucessão de declarações e afirmações, ora dos amigos de Jó, ora do próprio Jó, e algumas vezes encontramos por trás dessas declarações uma teologia que apresenta conceitos preciosos a serem considerados. É bem verdade que algumas vezes as palavras nascem de preconceitos que podem estar equivocados, como quando os amigos de Jó tomam como ponto de partida o fato de que Jó certamente está em pecado, e Jó retruca, dizendo que não há uma associação entre o que ele está vivendo e pecados cometidos por ele. Mas independente desse detalhe, o que vamos encontrar é uma riqueza muito grande em declarações contidas nessas palavras. No capítulo 8, Bildade, um dos amigos de Jó está falando, e é uma declaração linda nos versículos 5 e 6 deste capítulo, vejam que declaração preciosa, quando ele afirma, Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. A garantia de que ao buscarmos ao Senhor, seremos ouvidos por ele. A certeza de que ao buscarmos ao Senhor, seus ouvidos estarão abertos. Ele estará atento à nossa voz e às nossas súplicas. Eu quero que você entenda duas coisas. A primeira, a lembrança de que as Escrituras muitas vezes nos lembram esta verdade. Reiteradamente encontramos a afirmação de que nós podemos buscar ao Senhor e nós o encontraremos. Curiosamente descobrimos na Bíblia que mesmo quando nós falhamos, se nós o buscarmos, ele estará pronto a nos ouvir. O segundo detalhe é que esta verdade se aplica à nossa vida em todos os momentos. Significa dizer que, ainda que sejamos falhos e nós os somos, ainda que cometamos erros e nós os cometemos, ainda que nos distanciemos do projeto, do plano que Deus tem para nós, no momento em que nós voltamos nossos olhos a Ele, e nós o buscamos de todo o coração, nós o encontraremos. Ele estará pronto a nos ouvir e a nos atender, mas que isso, Ele está disposto a fazer por nós justamente aquilo de que nós temos necessidade. É bem verdade que nem sempre aquilo que precisamos coincidirá com aquilo que nós desejamos. Mas Deus, como um Pai que ama, sempre faz, realizará por nós aquilo que nós verdadeiramente precisamos que seja realizado. Deus atenderá as nossas necessidades e as suprirá por seu grande amor. Portanto, as verdades lembradas nesses lindos versículos precisam estar permanentemente vivas em nossa mente. em todos os momentos podemos buscar o Senhor e Ele nos ouvirá. Amém.